Começou o jogo E tocar, tabelando comigo No amor como quem não quer nada Esse zero a zero não dá Cruza que eu vou cabecear Vamos lá, já tô dentro da área E não posso perder a jogada É nessa tara, tara, tara Dentro da banheira, era, era Não tô de brincadeira, era, era Vai ter bola na mesa e um grito de gol É nessa tara, tara, tara Dentro da banheira, era, era Não tô de brincadeira, era, era Vai ter bola na rede e um grito de gol Começou o jogo no gramado A bola tá rolando E a gente só se provocando No início é fogo e no talento A gente vai treblando Vou matar o peito e rolar Eu quero ver você dominar E tocar, tabelando comigo No amor como quem não quer nada Esse zero a zero não dá Cruza que eu vou cabecear Vamos lá, já tô dentro da área E não posso perder a jogada É nessa tara, tara, tara Dentro da banheira, era, era Não tô de brincadeira, era, era Vai ter bola na rede e um grito de gol É nessa tara, tara, tara Dentro da banheira, era, era, era Não tô de brincadeira, era, era Vai ter bola na rede e um grito de gol Futebol, paixão nacional Agora eu quero ouvir o nome do seu time de coração Grita aí que eu quero ver É nessa tara, tara, tara Dentro da banheira, era, era, era Não tô de brincadeira, era, era Vai ter bola na rede e um grito de gol É nessa tara, tara, tara Dentro da banheira, era, era, era Não tô de brincadeira, era, era Vai ter bola na rede e um grito de gol Gol